É minha primeira vez, minha primeira vez a se jogando Five Nights at Freddy's, ó o cara, bota Ih, eu joguei também uma vez, tá ligado? Eu abri a live uma vez, eu ia editar, ó, ficou bom pra caralho, pô Mas, acontece que eu perdi a gravação, isso faz tempo, acho que tem uns 3 anos já Não, 2 anos tem, 2 anos tem, não sei se tem 3 não, mas 2 anos tem E eu só joguei 3 noites, eu tenho que jogar novamente até acabar, né? E fala gamers! Five Nights at Freddy's Cara, então, FNAF é um jogo que eu sempre tive vontade de fazer uma série aqui no canal, né? E Kleber, como assim você tá jogando pela primeira vez? Tu já jogou FNAF, eu lembro Então, eu já joguei esse jogo duas vezes na minha vida, que foi pra gravar pro Kleberiano, né? Então não é a primeira vez, mano Então claramente não é a primeira, ah, nesse canal aqui, né? Pra quem me acompanha há mais tempo, lembra que eu gravei isso aqui lá pra... Primeira vez nesse canal Deixa eu ver a data disso Olha só, foi em julho de 2019, cara E o que acontece? Apesar de eu ter jogado o FNAF Esse FNAF que eu joguei aqui, esses dois vídeos aqui Eles foram no FNAF VR Que é um FNAF que tem uma coletânea, né? Tipo, remasterizada de todos os FNAFs clássicos E eu só entrava nele, entrava em qualquer fase do jogo E jogava, tá ligado? Eu não conheço nada da lore do FNAF Eu sei que ele tem uma lore bem complexa E tem uma comunidade muito gigante aí de fãs do FNAF aí no YouTube Inclusive me acompanham também E na época eu só fiz esses dois vídeos Porque eu odiei jogar isso no VR Porque eu realmente me caguei jogando, cara Tem cena aqui que tipo... Eu tô no chão Olha isso, ó Eu realmente me caguei jogando, eu deitei no chão E tem gente que acha que eu forcei Que eu não, eu não forcei Eu realmente me caguei muito jogando esse jogo Ele dá uma sensação bizarra Tipo, eu nunca senti isso com nenhum outro jogo de terror no VR Porque uma coisa é você jogar ele no PC E outra coisa é você realmente tá inserido ali dentro do jogo, tá ligado? É você sentado na sua cadeira dentro de um... O cara tem o VR Oculus Quest 1, né? O histórico de uma pizzaria encontra os bichos Vem até você, tá ligado? E a sensação foi muito bizarra E eu nunca mais quis trazer outro jogo desse no VR Eu só fiz esses dois vídeos e acabou E aí o que acontece? Eu falei, mano, eu quero trazer uma série de FNAF Porém, em vez de eu jogar esse Five Nights at Freddy's O Help Wanted Que é a versão do VR que eu joguei Ele tem a opção de jogar sem VR também no PC Porém, ele é a versão remasterizada dos clássicos Tá vendo? Esse aqui é o FNAF, se eu não me engano E olha só, é bonitinho os personagens, o cenário e tal Eu falei, já que eu quero jogar os jogos Bonitinho, bonitinho, não é? Entender a história mesmo e ver como que é a sensação Nem dá pra entender a história, Kleb São realmente jogar os FNAFs Que o pessoal jogou os FNAFs clássicos e tudo mais Eu fui lá e comprei o primeiro FNAF Que é o Five Nights at Freddy's, né? O 1 E, cara, vamos jogar Boa, boa Não conheço muita coisa sobre o FNAF, tá ligado? Eu conheço bem pouco Podem comentar aí, pode dar spoiler no vídeo Pode dar dica, pode fazer o que você quiser Pode dica, pode me falar curiosidades gamers Iniciar Tá, novo jogo Ali já deu notícia que deu merda, hein? Dos animatronics Meia-noite Lê ali pra nós, boy Tu não queria entender a história, boy? Diga pra nós o que é Freddy Bear faz pizza Faz, faz uso Faz uso Pizza Freddy Porra É, é... Family Pizzeria Piz... Pizzeria? Family Pizzeria Looking for Secret Guard to Work Não, dá pra ele estar dizendo que precisa de um guarda Que trabalhe da meia-noite Às seis horas da manhã Não é que deu merda Ô, pô, sabe ler não, man? É só um negócio de emprego, pô O emprego é monitorar câmeras É... Com os equipamentos E preste atenção nos animatrônicos Not a responsibility for injury Dismemberment Aí ele tem 120 dólares por mês Cara, é muito pouco, mano Notícia que deu merda, hein? E tem o número do telefone Meia-noite Primeira noite São quantas noites? São cinco noites? Cinco Eu não lembro agora Nome do jogo... É, então Tá, tô me ligando Foda-se, cara chatão Esse cara... E como é que tu vai entender a história, mano? Porra Cara, eu lembro do jogo que eu joguei Que ele fica falando pra cacete, tá ligado? E não tem legenda em português Então, foda-se Tá, como é que eu... Quero entender a história Como é que eu ligo a câmera, cara? Nossa, é muito diferente da versão que eu joguei, cara A versão que eu joguei era a mais bonitinha, né? Esse aqui realmente foi o primeiro FNAF, velho Tá Ah, tá, ali embaixo Ó, tá todos ali Eu esqueci o nome deles, tá? Esse aqui é o Fred, não é? Esse daqui é o principal Esse ali é o Fred Eu esqueci o nome desses dois aqui Eu sabe É a Chica e o... Esse hoje eu não vou saber o nome dele, não Também não Ih, tá, as câmeras tão suave Ué, por que eu tô... Por que eu tô gastando energia? Tem como desligar essa lâmpada aqui? É isso? Ele não vai estar em 10% Ou vai estar descarregado Tem, sei lá, que ele vai estar descarregado É todo Ali eu acendi Tá Aqui fecha e abre Show Show O que é isso? Quem tá cantando? Usar a câmera gasta energia também? Eu não sei dizer Tá, os três tão lá ainda Eu tô ligado que tem uns bichos Eu acho que é o Foxy Que é a raposa É Ele não aparece ali naquele lugar Tipo, ele não fica aqui com os três Ele fica andando por aí São cinco noites Quer sobreviver? São duas da manhã já Eu acho que é até cinco da manhã, né? Ih, saiu um daqui Saiu um daqui Vou por ele Ele tá aqui, ó Ele tá na câmera cinco Tá Tá longe de mim Ó, ele saiu da cinco já Agora ele deve ter ido pra câmera um Não é? Um C Não tá Eita Ele tá na três Ih, saiu mais um aqui Nossa, que bizarro Ô, eu falei que eu não tava com medo Mas tá começando a dar um negocinho Tá ligado? Cadê o bicho? Mãe Acenda a luz aí, barão Do outro lado Mãe Cadê o passarinho? Que barulho é esse, gente? Ele vai se assustar, né? Gente Ele não acendeu a luz nenhuma vez O cara vai pular em cima dele Por que a cozinha tá desabilitada? O cozinha acende a luz da tua esquerda Fudeu Eu acho que eles estão aqui, gente Aí acendeu Vou desligar, foda-se Fechei a porta Fechei a porta Eu não tô entendendo Eu tô ouvindo barulho de bicho abrindo alguma coisa Eu não sei o que é São quatro da manhã Eu fechei tudo Eu acho que vai dar energia Então vou deixar fechado, foda-se Que eu não corro risco Cara, cadê? Ele tava na três Ele não é pra estar na dois, não Ó, ele tá na dois B Ele tá do meu lado Tá, ele tá aqui do meu lado Ele tá aqui na porta Eu não posso abrir essa porta, ó Dois B é aqui, ó Tá vendo? Ele tá aqui e eu tô aqui do lado Agora, aquele passarinho Ah, ele tá na quatro A Tá, 34% de energia Eu acho que vai dar pra chegar às cinco da manhã É cinco da manhã, não é? É Porra, se for seis da manhã eu tô fodido Cadê? O Fred tá lá indo O Fred é um amiguinho Vou só esperar, véi Cinco da manhã Fudeu É seis da manhã que amanhece Não é cinco Ó, ele saiu Ele tá lutando pra lá Ele tá lutando E o passarinho também O passarinho sumiu Eu vou abrir, eu vou abrir a porta Senão vai acabar a energia e fudeu Ele tá na dois A Tá indo embora E o passarinho não tá nem na quatro B E nem na quatro A, ó Ele se afastou Eu não sabia que eles se afastavam Achava que eles iam ficar na porta pra sempre Eu também chegava até às cinco O Fred que se foda, né? Ele tá longe pra caramba Até ele chegar aqui Eu tô ligado que tem um que corre pra caralho Que é o Fox, né? Não é pra deixar a porta fechada Vai acabar 6% de bateria Se acabar o morro Acho que não Fudeu, ele tá na dois B Ele tá ali Ele tá aqui do lado Amanhece, por favor, amanhece Amanheceu Aeeeei Seis da manhã amanheceu Faltando um por cento O cara perder na primeira noite é putaria, hein, Cleber Perder na primeira noite é cedo Putaria, mano É daí que vem aquele efeito das crianças fazendo Yeee Eu não sabia Segunda noite Caraca, faltando um por cento Tá, tamo aqui É do Roblox Vou atender Alô? Hello. Ué, eu não atendi? Eu apertei aqui pra atender, eu acho. Não apertou, não. Aí, atendi. É sozinho, boy. Foda-se. Desliguei na cara dele. Tá. Vai ficando mais difícil, né? Conforme as noites vão passando, imagino eu. Ó, os três estão aqui. Será que agora que vem a raposa demoníaca lá? Não, né? Ah! Aí, ó. Tá ali, ó. A raposa. Já tá olhando. Um ser. Tá, então agora, além de me preocupar com esses merdas, eu tenho que me preocupar com a raposa também. Eu não vou ficar abrindo a câmera, porque eu acho que a câmera gasta energia mais rápido. Pô, já saiu já, véi. Gente, minha câmera desligou. Gente, minha câmera desligou. Ai! Tá aqui o passarinho, ó. O Opila Bird. O Opila Bird tá na 1B já, cara. Aí, aí você vai complicar. Putz. Nossa! O ursão já tá no 5. E o Fox tá na 1. O Fred é sempre o último, né, cara? O Fred é o mais preguiçoso. O Opila Bird é foda, hein, galera? Eu não sei o nome dessa porra. Não! Não! Era só você. Ah, não! Ele corre muito! Eu vim vindo na câmera. Ah, caralho! Mas e agora? É desde o começo? É desde o começo que eu vou continuar? Antes no Noite 2. Ah, tá. Tem como continuar da Noite 2. Ainda bem. Ai, cara. Do nada ela começou a correr. Não dá tempo. Eu quero trazer essa série no VR também. Eu quero trazer uns vídeos ou outros no VR. Mas vamos ver. Se vocês quiserem, né? O que vocês preferem? No PC ou no VR? Eu quero zerar todos no PC. E depois aí, se pau, eu faço uns vídeos ou outros no VR, cara. Opa. Essa música arromba a minha bunda. Ó, já saiu os dois. Já saiu o passarinho e o coelhinho. O coelhinho tá lá na... Na dining area, né? Tá longe, tá longe. A área de jantar lá. Esse Fox é um filho de uma puta. Ó, o coelhinho arrombado já tá na 2A. Quando ele chegar na 2B, eu tenho que desligar a cana. Meu Deus. Ó, o pila bird já tá no 4. Tô ligado que vai ter gente mexendo. Que o pila, mano. Pare, pare. Tô chamando essa... É compreensível. E eu tô com essa pessoa. E eu tô com essa pessoa. A porra de o pila bird. Opa. Ai! Ai! Tá aqui do lado. Tá ali do lado. É isso que eu tenho que fazer, gente? Tá ali do lado, eu fechei a porta. Ué, cadê o urso que tava aqui? O urso não, o coelho que tava aqui. Sai daí, passarinho arrombado. Eu tenho que deixar fechado esse tempo todo mesmo, gente? Tipo, se eu abrir, acontece. Nada, não acontece nada. Porra, será que eu tenho que deixar fechado? É porque ele tá aqui, ó. Ele tá do meu lado. É pra fechar. Ó, sumiu. O coelhão sumiu. Ele foi pra 3, não sei porquê. Gente, 55% de bateria. Tá, deixa eu fazer as contas. Passou 2 horas e... Falta 4. Gastou 50%. Até 6 da manhã não vai durar só mais 50%. Vai durar muito mais do que isso. Aí você toma cuidado. Eu acho que eu tenho que prestar atenção no barulho. Quando ele começar a andar, eu fecho, tá ligado? Porque ele tá paradão ali, ó. Cadê o ursão? Pior que tem que acender a luz pra ele se assustar. É um bagulho assim, não é? Nem lembro. Nem lembro. Cadê o coelhão? Coelhão do nada sumiu, cara. Cara, eu tô com muito medo dele se essa porta fechada é. Porque ele tá ali, ó. Cara, eu tô com muito medo dele se essa porta fechada é. Porque ele tá ali, ó. Pior que eu joguei muito alto, pô. Ele é muito alto. Porque o Cleber provavelmente baixo, mano. Fondo de ouvido. É muito alta porra. Aí ele sumiu da câmera 3. Aí eu olhei pra câmera 2. Ele não tava na 2. E do nada ele apareceu pra comer meu rabo. Ai, que difícil, cara. Eu fiquei mais preocupado com o passarinho. E no fim, quem me comeu foi o coelhão, véi. Tá foda passar da noite 2, hein? Nossa. Vamos lá, vamos lá. Eu nem vou abrir a câmera agora no início. Pra economizar energia. Eu vou ficar paradão aqui. Estaria voo beber água também, ó. Momento hidratação, gente. Beber água juntos. No começo ninguém ia me atacar mesmo, né? Eu acho. É, no começo ninguém me ataca, não. Tem gente que fala que isso joga pra criança. É pra criança. Caralho, quando era criança eu não ia querer jogar isso, não. Ia sair traumatizado. Saiu de uma. Ele tá longe, já. Sempre gostei de jogo de terror. Pô, ele já tá na 2A. Será que quanto menos eu olhar pra ele, mais ele anda? Será que tem essa parada? Tipo, os meus jogos preferidos. De ação. Putz, eu não sei se eu... Eu gosto pra caralho de jogo de RPG. Gosto. Acho, mas... Meu genero é favorito de RPG, mano. Meu jogo favorito é The Last of Us e Dark Souls. Olha, ele saiu da 2A. Tá na 2B. Ele tá do meu lado. Devo fechar essa porta? Vou esperar ele andar mais um pouco. Porque daqui pra onde ele tá... É porque tem que acender a luz, se eu não me engano. Pô, deixa eu ver aqui. Aí, Cleber. Se tu quiser saber a história da franquia, recomendo assistir o vídeo do Core e explicar. Todo mundo recomenda essa história do Core aqui. Fica muito boa, na moral. Aqui, o cara deu dicks. Aqui vai algumas dicks sobre o jogo e me fizeram zerar e passar até mesmo o 4.5 da questão. Não sei o que é isso, não. Não fique olhando as câmeras para procurar os animatrônicos. O Bonnie, o coelho, só aparece do lado esquerdo de sua porta. E a Chica, a galinha, só do lado direito. Ou seja, se um desses dois sumirem, não procurem por ele. Só fique com a luz... Só fique ligando a luz para ver se não estão na porta. Olhe o Foxy regularmente. Se olhar pouco, ele vai começar a ativar. Se olhar muito, ele ativa também. Então, dá um intervalo mínimo de tempo. Ou de 15 em 15 segundos. Ou de 30 em 30. Isso não é muito, não, pô. Se você vigiar bastante, o Fred dura a noite 5 e 6. Ele não vai sair do lugar. Aqui, uma excelente estratégia. Começou a noite. Olhe a luz da esquerda. Olhe a luz da direita. Olhe para a câmera do Foxy. Repita o processo e mude para a câmera do Fredy. E depois para o Foxy, etc. Faça um e só alternando entre essas duas câmeras. Repetindo esse processo. Gasta pouca energia. Levando em conta que não gasta mais... Que gasta mais rápido conforme a noite passa. Espero que o Kleber leia isso. Deu trabalho listar... Ele vai ler, mano. Ele é burro. Vocês são foda. 200 likes. Vou dizer que você não merece. Você não merece. Você... Não merece. Exclua. 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 Tá certo? Ah, tem uma ela ali. Exclua. Exclua seu comentário. E... Imediatamente. Pronto. Agora o Kleber vai ver esse comentário aqui porque eu comentei. E normalmente quando o YouTube é verificado da plataforma... Eu não sou verificado. Mas quando o YouTube é da plataforma e comenta alguma coisa, ele recebeu uma notificação diferente. Você nem sabe disso. Pra onde eu tô, eu pulo. Tá tocando a música. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que fechar a porta? Fechei a porta. Foda-se. Foda-se. Ó, os dois tão aqui ainda. Ótimo. Não preciso me preocupar com eles. E o Fox tá ali, ó. Cara, eu vou abrir essa porta, véi. Acho que eu tô gastando energia à toa. Ai, que jogo desgraçado, véi. Ai, meu Deus. Uma da mãe ainda. Passa rápido o relógio. Calma, boy. Aí, lá aí, ó. Ó, o passarinho saiu. O passarinho tá na sete. Opa! A câmera coisou. Apaga a luz, Kleber. Mãe! Calma, boy. Que isso? Isso não aconteceu antes. É só dar um sustinho, boy. Ó, ele não tá aqui nem na 2, nem na B. Ele tá na 3. Acena a luz. Ele tá longe de mim. Tá, vou abrir a porta. Abrir. E não tem ninguém aqui também abrir. Tem vezes que a câmera começa a flicar assim, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá flicando. Tá flicando a câmera. E não tem ninguém na 2A, nem na 2B, nem na 4A, nem na 4B. Eu tenho que abrir a porta. Ai, meu Deus do céu, cara. Porque vem quando eles podem estar do lado da porta deles, né, mano? Que no caso eles estão na sala deles, gente. Tem que acender a luz pra ver. Que coisa tensa. Passos. Fechei. Cara, eu não vou abrir a porta. Porque eu tenho certeza que o coelho tá na porta aqui. Porque ele não tá nem na 2A, nem na 2B. Acenda a luz, então, meu compadre. Nem na 3, nem na 1. Ah, ele tá na 1B. Ele voltou. Tá, então pode abrir. Ah, ele é o Bunny, mano. É o Bunny, pô. Lembrei. Ó, carai, pro play. Pro play do Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Sai boa essa música. Abrir. Pode abrir a porta. Tranquilo. 3 da manhã, 44 de energia. Eu acho que não vai dar. Pintão tá na 7. Fox tá ali. Cadê o coelhão? Cara, o coelhão não tá em nenhuma câmera. Então ele tá aqui. Ele tava aqui. Ele tá na 2. Tá, eu acho que eu posso abrir. Ele tá na 2. Eu abri, ele não me atacou. Tá. Eu acho que essa... Mãe! Puta! Que parilha! Tá, eu acho que é pra isso que serve a luz. Aê! Agora sim. Ele tá achando que era de enfeita a luz. Faz sentido. Ih, ó. Ele foi embora. Ele foi embora. Coelhão foi embora. Abri. Cara, se esse Fox sair dali, eu vou ficar na merda. Se o Fox sair dali, eu vou ficar na merda. Tá, o coelhão tá ali. Calma, faltou duas horas. Câmera bugou. Acende. Acende, boy. Pra ver se ele tá aí. Não sei o que isso quer dizer. Aí eu vou fechar a porta. Olha, ele voltou pra cá, velho. Ele é arrombado. Olha, ele saiu dali. Ele tá aqui, ó. Olha, ele tá aqui, velho. Tá, deixa eu ver aqui. Ninguém aqui. O coelhão tá lá na 4A. Deixa eu abrir a porta. Cadê? 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 Ah, ele voltou pra 1B, velho. É muito rápido. Como que ele se teletransportou pra lá? Ele é baitoso, é por isso. Ah, cadê esse pássaro? Ah, ele tá na 7. Tá, 5%. Gente, não vai dar. Ele tá aqui na 2. 4%. Gente, eu vou ser atacado. Vai. Eu vou ser atacado. Vai. Ai! Fecha! Fechei. Já era, já era, já era. 1%. Vai acabar. 5 da manhã, velho. Eu achava que era até 5 da manhã, mano. Acabou. Dá tempo de ver a noite, será? Dá. Ele tava bem aqui na porta. Ele vai... Ainda não. A noite ali até saiu, ó. 5 da manhã, velho. Eu achava que era... A hora até saiu, pô. Até 5 da manhã, mano. Perdeu. Bom, é a primeira vez que eu joguei foi até a noite 3, pô. Sem receber dics. Sem dics. Dá tempo de ver a noite, será? Tem dics. Eu passei as 3 noites e só me fudeu na quarta. Ele tava bem aqui na porta. Ele vai comer o cu. Ah, eu quero. Eu queria. Já era. Eu queria. Vira, 6 da manhã. Ai, foi o Fred. Oi, Fred. Primeira vez que eu te vejo. Olha ele pulando em cima de você aí, pra você ver aí. Prazer, Fred. Vira, 6 da manhã. Vira, 6 da manhã. Eu sei que pode. Eu sei que dá pra virar pra 6 da manhã. Tem como tacar um papel nele? Fazer alguma coisa? Comer o cu dele? Sei lá. O que aconteceu? Imagina, ele passa. Blimbão. Isso é uma cutscene? É só pra preparar o susto, meu compadre. Eu não vou me assustar. Eu não vou me assustar. Eu não vou me assustar. Não me assustei, porra. Eu sabia! Ah, também se não soubesse. Também se não soubesse uma preparação dessa, bicho. Ah, mano. Uma preparação dessa. Acho que eu vou finalizar por aqui, tá? Porque eu já joguei meia hora desse jogo. E eu ainda tô na noite 2. Eu tô preso na noite 2, tá? Então me dê dicas aí que o próximo vídeo eu vou tentar sair da noite 2. Eu não sei quantas noites são. Eu acho que são 5 noites ou 7 noites. Eu espero que seja só 5, senão eu tô fudido. Vou finalizando por aqui. E aí, se vocês gostarem desse vídeo, eu trago os outros, né? O zero desse jogo aqui no canal. E, cara, eu vou ser sincero que eu não gostei, não. Eu tô sofrendo nessa merda. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um pau no teu rabo. Valeu, foda-se. Vou deixar o seu superguiço. Acabou que não dá pau. Lembrando que eu tenho os dois canais, que é o Kleberiano e o Kleberianos. Então é isso aí. Valeu, foda-se. E até o próximo vídeo. E é isso, cara. Vamos ver se eu continuo aqui na noite 2 no próximo vídeo. Esse cara é um criminoso, mano. Eu fui pesquisar aqui quantas noites você tem que sobreviver no... Five Nights. Qual que é o nome do jogo, gente? Five Nights at Freddy's. É, pois é, né? Cinco noites em Freddy's. Pois é, né, mano? Porra, que burrice, cara. É óbvio que é cinco noites, velho. Eu fui pesquisar isso ainda. Tchau. Ai, eu amo esse canal, mano. Na moral, na moral, que canal bom, pô. Mas é isso aí, rapaziada. Acabamos aqui. Beijão pra vocês. Tchauzinho. Tchauzinho.